Estão ouvindo? Depois de você ficou tudo igual Boa tarde, meus amores Primeiro eu quero agradecer Que encontro mais delicioso Teve pagode, teve sertanejo Teve amor, teve beijo, teve carinho Muito obrigada, gente Nosso ponto foi maravilhoso Muito obrigada por tudo Vocês são muito queridos Não tinha como a gente ter fãs melhores Olha quem tá aqui Obrigada, gente Como vocês sabem, eu tô tentando manter uma dieta Tô tentando modelar mais meu corpo Então, quero passar uma dica Pra vocês hoje Da nova parceria que eu tô fazendo Vou mostrar pra vocês, peraí Aqui ó, essa aqui que é a cinta Da Biobela Ó, deixa eu chegar bem pertinho Pra vocês verem Ela ajuda na postura É uma cinta muito firme No tamanho certinho pra cada um Ajuda a modelar o corpo A flacidez E vai ter cupom de desconto No feed daqui a pouco Pra quem quiser adquirir Uma cintinha dessa aqui, ó Pra gente arrasar, meu amor Ó Plenas, com maior corpão Arrasou Filme, nem fotografe Latas e garrafas Ficam do lado de fora Ó, Biobela Tem aqui, ó Por favor, não Lembre-se de jogar o lixo Na lixinha Ó